Pensa a nós com a Alcatriz Milhão! Pensa a nós com os caras! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um álbum que saiu, provavelmente antes do final do ano, com algumas cobertas de hip-hop que nós estamos fazendo pelo ano passado, praticamente, no Instagram e, você sabe, live, tudo através dos EUA. Esse foi um deles, obviamente, um clássico Nas tune. E vamos fazer outro álbum agora. Então, vamos ver o que você acha. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí